Amor Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quadro meu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quadro meu Descobriu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Quando a pede bater Quando a pede bater Quando a pede bater Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Quando a pede bater 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 Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém